E continuando a nossa série sobre a conservação e manejo da água, hoje você vai saber quais são as lacunas que ainda existem sobre o conhecimento da água no Brasil. Fique atento, eu volto em 30 segundos. Com o seu programa Paracatu Rural, tem notícias, informação, e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Planeta Água Segundo o artigo Uso e Gestão da Água, Desafios para Sustentabilidade no Meio, um estudo sobre a qualidade da água nos principais rios brasileiros, realizado entre 2003 e 2004 por Gerard e Marge Moss, apontou que na região norte do país a água é de boa qualidade e parte do centro-oeste apresenta situação moderada. Contudo, os impactos da agropecuária na parte mais sul do centro-oeste e ainda região sudeste e sul, refletem negativamente na qualidade da água, principalmente em termos da presença de fósforo e nitrogênio. No litoral, principalmente no sudeste, está então concentrada a pior qualidade das águas, em função dos esgotos domésticos e também das indústrias. Em relação às fontes pontuais de poluição da água no meio rural, a maioria do esgoto doméstico é lançado sem tratamento prévio nos corpos hídricos. Segundo dados do IBGE, PNAD 2014, o saneamento básico para os moradores do campo ainda é insuficiente, pois mais de 50% utilizam sistemas rudimentares, como fossas negras, valas, buracos ou lançamento direto nos rios e também no solo. Em nossa série sobre a conservação e manejo da água, a pesquisadora Raquel Prado falou à jornalista Juliana Freire, no Conexão Ciência, sobre as lacunas que ainda existem sobre o conhecimento da água no Brasil. A gente pode avançar, por exemplo, tentando reduzir custos, por exemplo, do monitoramento, dos impactos da agricultura na qualidade, na quantidade da água no meio rural, disseminar mais essas tecnologias, adaptando também as questões regionais que eu mencionei, avançar com modelos, simulações e cenários que permitam ao tomador de decisão apontar soluções para o futuro com base no uso da água e cobertura do solo, manejo do solo, ferramentas também de valoração, tratar melhor a questão econômica em relação à água, quais esses impactos econômicos do manejo e conservação da água e também conectar diferentes temas ambientais, porque a água, ela permeia o solo, a vegetação, o clima, e é muito dinâmica. Então, esses estudos que possam conectar e compreender melhor os fluxos de serviços ambientais, eles são muito importantes. Você falou em impacto na agricultura, nessa questão da água. Muito se fala que a agropecuária é uma das que mais gasta a água, contribui para esse alto consumo. Como é que o produtor pode se envolver nesse tema para contribuir na preservação da água? Então, a agricultura é responsável hoje por aproximadamente 70% do consumo de água. E no que diz respeito ao papel do produtor, é extremamente relevante que se tenham políticas e incentivos a práticas conservacionistas. Ele tem um papel fundamental, porque grande parte da água é produzida, é mantida no meio rural. Então, o produtor, ele tem que ter o seu papel reconhecido e fortalecido enquanto conservador da água. Então, hoje, um dos mecanismos para que se ocorra esse reconhecimento são, por exemplo, os pagamentos por serviços ambientais, um instrumento de compensação. Havendo outros instrumentos aí, cuja compensação não é financeira, mas ela ocorre de outras formas. É o que se chama de PSA hídrico. É, você tem os PSAs em geral, pagamentos por serviços ambientais, que abrangem outros temas, como carbono, biodiversidade, aspectos culturais. E o PSA hídrico é o pagamento por serviços ambientais prestados ou fornecidos pela água. Quando você fala em serviços ambientais, seria o quê? Me dê um exemplo. Então, a abordagem de serviços ambientais, ela surgiu com o projeto Milênio, um grande projeto de avaliação dos ecossistemas globais para saber o seu estado de degradação. E a partir daí, esse tema e essa abordagem passou a ser bastante utilizado mundialmente. Os serviços ambientais são os serviços prestados por estes ecossistemas em função do bem-estar humano. Então, por exemplo, você tem os serviços de provisão de água, de fibras, de alimentos. Você tem os serviços de regulação, por exemplo, do clima, estoque de carbono, polinização. E você tem também os serviços culturais, né? Que estão relacionados à recriação, aspectos culturais, espirituais. E no caso, então, do PSA hídrico, quais as vantagens, né? Para o produtor. Então, o PSA hídrico, ele vem, em primeiro lugar, fortalecer e reconhecer esse papel do produtor enquanto conservador da água, né? Que reverte toda uma lógica de punição, né? Como você mesmo mencionou na sua fala. E ele tem outras vantagens, né? Ele tem ocorrido em áreas onde o custo de oportunidade é muito baixo. Então, ele também é um recurso que vai apoiar o produtor nas suas atividades. Além de co-benefícios, né? Porque o PSA, apesar dele ser irrisório, invalora, a gente tem hoje, sendo praticado no Brasil, um valor de aproximadamente 300 reais por hectare por ano. Mas o produtor, ele tem co-benefícios, como assistência técnica, como uma articulação de diversas instituições, uma atenção voltada para a sua propriedade. E também possibilitando aí a prática de turismo, de agroturismo e de outras atividades econômicas que vai também agregar renda à sua propriedade. Continuamos essa prosa depois do intervalo. Continua a continuar recebendo as informações pelo nosso canal youtube.com.br Se você recebeu o nosso link no seu WhatsApp, você vai clicar nessas letrinhas em azul aqui no finalzinho, que é o link do vídeo. Automaticamente, seu aplicativo YouTube vai abrir no vídeo que você vai estar assistindo. Desta forma, você vai clicar em inscrito. Aqui eu já estou inscrito, ele vai estar em vermelho, possivelmente. E clica nesse sininho aqui também, para você estar recebendo as notificações. Quando você clicar em sininho, vai aparecer aqui, todas personalizadas ou nenhuma. Então você marca todas, para você estar recebendo todas as notificações. Elas vão aparecer no seu aplicativo e também na sua página inicial. Aqui, caixa de entrada, vai estar aparecendo aqui as notificações, você clica e aqui você vai verificar os vídeos que a gente tiver publicado. Ok? Obrigado! Como a pesquisadora Raquel Prado disse, os instrumentos econômicos envolvendo o pagamento por serviços ambientais, que ela falou como PSA, é um caminho promissor para a proteção de mananciais. E estão sendo adotados pelos comitês de bacias hidrográficas. Também órgãos gestores dos recursos hidrográficos, a exemplo do Programa Produtor de Água, da Agência Nacional de Águas, ANA, e de outras iniciativas semelhantes em todo o país. Os potenciais benefícios incluem a redução da poluição difusa, de assoreamentos e também dos custos de tratamento de água, dentre outros. É importante a regulamentação desses instrumentos para assegurar sua continuidade e robustez. No entanto, para que o PSA Hídrico torne-se indutor da conservação e restauração florestal em larga escala no país, são necessárias algumas medidas como consolidar o conhecimento adquirido, tornar metodologias de implantação e monitoramento mais facilmente replicáveis, obter fontes de recursos mais robustas e seguras, simplificar os requisitos legais e ter o apoio de uma política nacional para pagamentos por serviços ambientais. Raquel Prado explica agora como é feito o pagamento do serviço ambiental. O pagamento tem ocorrido, a gente pode classificar no Brasil, em quatro grupos. O primeiro grupo são fontes como a cobrança pelo uso da água no nível de comitês de bacias hidrográficas, como posso citar o exemplo do PSA da Bacia Guandu, no Rio de Janeiro. Um outro grupo, que são os PSAs pagos por fontes públicas do governo estadual e municipal. E tem vários exemplos aí no país, como o caso do Espírito Santo. E um terceiro grupo de fontes pagadoras são empresas de abastecimento de água, como por exemplo o caso do PSA Hídrico de Camboriú, em Santa Catarina. E um último grupo, que são fontes advindas da iniciativa privada, onde as empresas, com alta demanda de água, reconhecem que é necessário investir na conservação da água e reconhecem a possibilidade de escassez. Então, também contribuem com esses programas. Então é algo que envolve até mesmo a iniciativa privada? Envolve e deveria envolver cada vez mais. E é algo que ocorre somente no Brasil? Não. Essas iniciativas, elas vêm ocorrendo no mundo todo, nos Estados Unidos, na Ásia. A China é um país que investe muito em PSA Hídrico. Mas podemos dar um destaque especial para a América Latina, onde diversos países possuem políticas e iniciativas de PSA Hídricos, como o México, a Colômbia, o Peru e assim como o Brasil. E já é algo que vem acontecendo aqui no Brasil há muito tempo? Então, no Brasil, os PSA Hídricos, eles se iniciaram com o programa da Agência Nacional de Águas, chamado Programa Produtor de Água, por volta de 2006. O primeiro caso de PSA Hídrico ocorreu em extrema, um caso de sucesso, chamado Conservador das Águas. E, a partir daí, essas iniciativas vêm se expandindo pelo país. Hoje, a gente tem mais de 60 casos, sejam vinculados ao Programa Produtor de Águas, ou outras iniciativas, com apoio da Nature Conservancy, do Fundação Boticário e de outras instituições. E o PSA Hídrico da Agência Nacional de Águas, o Produtor de Águas, ele tem como foco a redução da perda de solos no meio rural, assim como a melhoria da provisão da qualidade da água. Inclusive, foi produzido até um manual, né? Manual para pagamento por serviços ambientais hídricos, né? O que consta nesse manual? Então, esse manual, ele é resultado de um estudo que foi feito pela Embrapa e seus parceiros, como a Agência Nacional de Águas, a TNC e a Fundação Boticário, onde a gente elencou algumas prioridades de apoio aos PSAs hídricos, algumas ferramentas, e sendo elas ferramentas para seleção de áreas prioritárias para intervenção, porque o PSA, ele é desenvolvido numa microbacia hidrográfica, onde você tem que selecionar as áreas prioritárias, porque o recurso, ele é escasso, sempre escasso. E, então, a primeira, o grupo de ferramentas diz respeito à priorização das áreas para intervenção. Também desenvolvemos e discutimos com diversos atores indicadores para um monitoramento dos impactos desses PSAs hídricos, tanto nos serviços ambientais quanto no bem-estar humano, e, por fim, elaboramos algumas diretrizes para o monitoramento desses impactos. Então, tudo isso está em uma linguagem bastante simples nesse manual, que está disponível aí na página da Embrapa Solos. E que tipo de pesquisa a Embrapa desenvolve para apoiar esse tipo de iniciativa? Então, além de apoio direto a essas políticas, especificamente no caso dos PSAs hídricos, existem ainda grandes lacunas do conhecimento e de apoio técnico. Então, além do monitoramento, da seleção de áreas prioritárias, tem a questão da valoração, né? Nós temos colegas na Embrapa, pesquisadores, que têm apoiado com esse aspecto da valoração econômica, de identificar o valor que deve ser pago, assim como temos colegas avaliando diferentes biomas, os impactos da agricultura nos serviços ambientais, como que eles ocorrem. Dentre outras práticas, estudos voltados aí à melhoria da provisão de serviços ambientais hídricos. Então, só para reforçar, Raquel, quem quiser acessar o manual está disponível em www.embrapa.br.br. Isso, e qualquer pessoa pode acessar. Pode acessar. E a gente tem também um dia de campo promovido com esse tema, que também está disponível no mesmo endereço. Então, para a gente finalizar, né, Raquel? Qual é a sua percepção, então, em relação à questão do cumprimento das ODS, principalmente esse que diz respeito à água potável e saneamento, até 2030? Você acha que isso vai ser possível? Então, eu acredito que nas políticas públicas, né, na necessidade, não só da existência, mas da implementação dessas políticas públicas, que elas sejam mais integradas. Como eu disse, a água é um elemento que permeia outros recursos naturais, né, que se relaciona com outros aspectos ambientais. E, então, eu acredito que essa integração de políticas seja muito importante no país, que políticas que estão ainda como projetos de lei, que não conseguiram avançar, como, por exemplo, a Política Nacional de Manejo e Conservação do Solo e a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que elas possam avançar, né, ser aprovadas e implementadas no país e que também haja uma maior disseminação de todo esse conhecimento, de tecnologias para a população, para a sociedade urbana e rural, para que o uso eficiente da água possa ocorrer, né, que o consumo da água possa ser mais racional para que a gente consiga realmente atingir e diminuir esses impactos que têm ocorrido aí sobre a água. Quer saber mais? Pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp, 38991810123. E, ó, pelo WhatsApp nós temos diversos grupos, grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política. É isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.